Bom dia a todos! Hoje, 31 de julho de 2020, vamos fazer o nosso devocional, né? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para fazer a leitura do nosso devocional. Então, assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor. Salmo 103, 11, né? Então, vamos fazer a nossa oração do dia hoje. Vamos lá! Bom dia, querido Deus, que nesta manhã o Senhor renove em nós a nossa força e a nossa fé, para que possamos viver mais um dia em sua presença. Um dia abençoado para todos nós. Em nome de Jesus, amém! Vamos lá, iniciarmos a nossa aula. Pega o caderno de português, vamos fazer o cabeçalho. SECT, 31 de julho de 2020, português. O que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer frases com as imagens que a professora vai mostrar, olha. Então, escreva uma frase com cada imagem. A primeira imagem é de uma... Fala para mim, Tito. Qual é essa imagem? É a imagem de uma gaiola. Isso! Então, você vai fazer uma frase com essa imagem. Gaiola. Faça uma frase. A gaiola... Escreve no caderno. Deixa eu ver... É... E aí Então, nós temos a gaiola. Grazi, qual que é a segunda imagem? Um goleiro. Isso, então nós vamos fazer uma frase também com goleiro. Deixa eu ver aqui. Alice, qual é essa terceira imagem aqui? Vou dar uma dica pra você. Uma pessoa que come muito, ela é o quê? Sabe dizer? Uma pessoa que come muito. É o quê? Pode falar. Uma pessoa que come muito. Ela é? Gulosa. Isso, gulosa, guloso, né? Isso mesmo. Então, a primeira imagem é uma gaiola. A segunda é um goleiro. E o terceiro, guloso. Kaleb, que acabou de chegar. O Arthur tá chegando. Vamos lá. Bom dia, Kaleb. Bom dia, Arthur. Kaleb, Arthur. Caderno de português. Vamos fazer o cabeçalho. Tudo bem, Arthur? Caderno de português. Atividade no caderno. Caderno de português. Adic 방o do seuício. Quendedor de português. Adic flamо. Caro pouco. Certo? E o problema do seu curso de SpaceX com uma de português. Quando chegou? Não. Prazer. Então, vocês vão escrever uma frase com cada imagem que a professora está compartilhando aqui com vocês. Escreva uma frase para cada imagem. A primeira imagem é uma gaiola. A segunda é um goleiro. E a terceira, guloso. É uma pessoa que come muito. Olha, a gente tem um gato aqui que está comendo um lanche enorme. Então, essa pessoa que come muito, a gente conhece como uma pessoa gulosa. Então, faça uma frase para cada imagem. A primeira lá vai ser gaiola. Depois, goleiro. E o terceiro, guloso. Tito, já fez as três? Então, tá. Vamos lá fazer. Tito, já fez as três? 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 Obrigada. E terminou? Tenho mais imagens. Depois de gaiola, goleiro, guloso, temos uma geladeira e girafa. Temos mais duas imagens, tá? A geladeira e a girafa. São cinco frases então, né? Gaiola, uma frase com gaiola, uma frase com goleiro, uma frase com a palavra guloso ou gulosa, uma frase com geladeira e uma outra frase com girafa. Tchau. 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 Boa noite. O pássaro está na gaiola. O pássaro está na gaiola. O pássaro está na gaiola. Ponto final na frase, né? Essa é a frase da coleguinha Alice, tá, gente? O pássaro está na gaiola. Pega o caderno de português, passa o cabeçalho que tem, igual está na tela aqui. E vocês vão fazer uma frase com cada imagem que está aparecendo aí pra você. A professora já fez a primeira. Essa frase é da colega Alice e você vai fazer a sua frase, tá? A Grazi vai me falar uma frase de goleiro. Qual é a frase que ela utilizou para a palavra goleiro? Pode falar, Grazi. Eu sou um goleiro. Oi? Eu sou um goleiro. Eu sou um goleiro. Iniciando a frase com letra maiúscula, finalizando com a pontuação de ponto final. Tito, fala pra mim uma frase com guloso, com a palavra guloso. Por que você acabou aí? Eu acabei de começar. Cada um criando a sua própria frase, tá? Aqui são ideias dos colegas. Arthur, você já fez? Tá fazendo. Tá fazendo? Tá fazendo. Ah, então tá jóia. Giovana, tá conseguindo realizar a atividade? Eu não sei qual que é a página. Não, é o caderno de português. Você vai fazer o cabeçalho. Seque, 31 de julho de 2020. Você vai escrever uma frase com cada imagem. Ok? Então tá, vamos lá. Calebe, você já fez a terceira frase com a palavra guloso? Pode ativar. Fez? Não. Não, então faça que eu quero a sua frase pra colocar aqui. Os colegas teriam a ideia. Michelle está conseguindo fazer? Eu vou... Michelle está conseguindo fazer? Michelle está conseguindo fazer? Eu vou... Michelle está conseguindo fazer? Obrigado. Obrigado. Alice, você fez a terceira frase? Fala para mim a terceira frase, então. O guloso come muito. Então, essa é a frase da colega Alice, né? Vamos lá, eu quero do Tito, do Caleb. Caleb, agora geladeira e girafa. Fala, Tito. Eu já fiz todas as fases. Então, fala para a professora de geladeira. A geladeira tem comida. A geladeira tem... Tem comida. Comida. A de alfa... Só um pouquinho, peraí. Michele, João, Gabriel, fizeram? Não estou vendo vocês. Dá um joinha se estão conseguindo realizar a atividade. Oi, Michele. Bom dia. Está conseguindo realizar a atividade? Você que estava conectada com o outro... Com o MM aqui? Daniele. Bom dia. Caderno de português. Caderno de português. Daniele. Daniele. Caderno de português. Você que está uncovering condições vous perfecta eature써. E... Tendo cobrou. Tendo cobrou. Tito, vamos lá na sua frase, ó. Aonde tem comida? Na geladeira. Então, vamos colocar na geladeira, né? Na geladeira tem comida, né? Então, tem que ter concordância na frase. Na geladeira tem comida. Caderno de português, Daniela e Michele que acabaram de chegar. Vocês vão fazer frases com essas imagens, ó. Vamos fazer o cabeçalho. Escreva uma frase com cada imagem. Aqui são frases dos colegas, tá? Que nós já estamos realizando atividade. Então, primeira frase é com gaiola. A segunda, com goleiro. A terceira frase é com a palavra guloso. Ó, guloso. A segunda, a quarta, é com geladeira, né? Ó lá a imagem lá. E a quinta é com girafa, tá? Eu vou escolher um coleguinha para falar. João está fazendo atividade. Gabriel. Gabriel. Eu estou fazendo. Eu já terminei. Quem está falando? Eu, o Gabriel. Gabriel, fala para nós, então, a frase que você fez com girafa. A girafa é muito grande. A girafa é muito, é muito, é muito grande. Isso, vou deixar os coleguinhas finalizarem, tá? Então, a nossa atividade está realizada. Escreva uma frase com cada imagem. Para quem está chegando, não está entendendo, caderno de português. Cada imagem dessa, você vai formar uma frase. Daqui a pouquinho, às nove horas, temos aula de arte, tá? E às dez, iremos retornar com aula de produção textual, tá? Positivo. Professora. Professora. Oi. Qual que é a primeira frase? Ó, gaiola. Você vai fazer uma frase com gaiola. É a sua frase, tá? Essa é uma frase que o colega compartilhou, tá? Daniele, está conseguindo fazer, entendeu como que é para fazer? Sim. Então, tá bom. Arthur, está conseguindo fazer, meu amor? Eu já fiz. Ih, parabéns para todos que conseguiram fazer atividade já, tá? Muito bem. Tito, Arthur, Alice, Grazi, que já terminaram. O Gabriel, que já terminou também. Quem mais terminou e eu não falei? Dá um jóia aí quem terminou. Joia, terminou, Alice. Muito bem. Tem coleguinha fazendo ainda. Vamos aguardar terminar. Na nossa terceira aula, deixa o seu caderno de produção textual aí do seu lado, tá? Falta alguns minutinhos para terminarmos a nossa aula. Os coleguinhas que não fizeram, finalizem a atividade, tá? Então, a primeira imagem é galhola, a segunda goleiro, a terceira guloso, a quarta geladeira e a quinta girafa. Alguém percebeu alguma semelhança nas frases? Qual foi, Tito? Foi a da gaiola, goleiro, guloso, a geladeira e a quinta. Qual que é a semelhança entre essas frases? Que gaiola começa com G, goleiro começa com G, guloso começa com G, geladeira começa com G e girafa começa com G também. Isso, então nós vamos estudar a ortografia G, 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 G e G, tá? Podem dar uma olhadinha lá na apostila depois, na página 66. Será o nosso conteúdo da próxima aula, tá? Uau! Isso, ó. O uso da ortografia G, 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 G e G. Então, nós temos que estudar... Pode olhar no sumário do livro também? Oi? Pode olhar no sumário do livro também? Pode. Então, ó, na ortografia do G, nós temos a palavra aí, gaiola, né? Do G, goleiro. Do G, guloso. Do G, geladeira. E do G, girafa, né? Aqui a gente poderia colocar um J, ficaria correto? Não, né? É um G mesmo, né? Isso, muito bem. Então, depois vocês dão uma olhadinha lá na página 66 da apostila, que será o nosso conteúdo para a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa aula, então, está finalizando. Deu uma travada aí, né? Mas já estão finalizando. Até daqui a pouquinho, tá? Tá? Um beijo e até as 10 horas com a aula de produção textual. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.